e aí galera do youtube Anderson Parker na área trazendo a continuação aqui do nosso Space Bastion 2 cara isso mesmo é o último vídeo a gente passou uma missãozinha até simples, uma missão muito fácil já hoje a gente vai fazer uma missão um pouco mais complicada um pouco mais demorada também uma missão mais difícil que a gente vai ter que esse cara aqui ó o engenheiro cheque a gente vai ter que capturar ele eu já equipei aqui meu personagem tinha ganhado aqui uma festa, a gente vai ter que falar aqui com a Tami, ela que vai lá pra gente pegar esse engenheiro, ela está dizendo que ele contém informações secretas e importantes, é dizem que tem um engenheiro chefe dos arruaceiro na favela da sucata, beleza eu acho que aquele cara que a gente viu, é aquele que a gente vai lá, pegue ele, é um bom começo para preparar-se e vai capturar esse simples você pode, podemos interrogar, então acho que a gente tem que pegar de vivo cara, não tem que matar agora fazer isso vai ser meio difícil né, esse maluco aí ó, engenheiro chefe a missão vai ser pegar esse cara né, então bora para a missão cara a favela da sucata não é muito amigável especialmente em relação cara, o cara tá bem longe viu, tá bastante longe o cara a gente vai ter que armar uma estratégia aqui para chegar até lá cara, olha a distância essa fase aqui vai demorar um pouquinho viu, então bora lá, vamos ver aqui para onde a gente começa dá para a gente ver ele no mar para alguns pontos né, o que está um pouco lento, mas voltou ao normal aqui, voltou ao normal então tem um maluco aqui, eles que estão com um ponto laranja, eles são um pouco amigáveis, mas se ele ver alguma agressão na frente deles eles vão atacar a gente também, então a gente tem que ter maior cuidado com isso vamos aqui agachado para ver beleza, vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás nossa tem um maluco ali ó vai, 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 a gente que ele nos veja peguei beleza, menos um, a gente arranou o cachorro aqui nossa tem um maluco ali, tem outro ali na frente tem algumas coisinhas aqui carga de demolição acho que a gente pegou uma dinamite cara talvez seja útil, alguma coisa nossa quase fui pegar aqui esperar ele aqui deixa a visão do cara vai pegar ele, mas tem um maluco ali na frente vamos ver se tem outra rota para a gente fazer a gente tem um doido aqui life aqui life aqui a gente também tem que decorar um pouco e uns pontos de life para quando a gente precisar, né rir buscar, né acho que o caminho que tem é só esse mesmo tem um cara aqui, tem um lá na frente não sei se dou um de Rambo aqui saindo metendo pala com todo mundo mas eu vou esperar, vou esperar aqui um pouquinho opa, lá vem ele eita, sai fora, sai fora isso, fica aí parece que só chega até ali e volta, cara deixa a visão dele aí, ó tá um pouco vermelhinho aqui beleza, ele tá indo pra lá eu vou tentar dar um olhar neles eu não vou tentar porque tem outro maluco ali deve ter outro caminho ponto de constrói nossa, ele me viu vai, 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 sai, sai fora nossa, ele me viu achei que não ia dar pra ver olha, dá pra dar uma olhada por aqui, ó acho que tem um maluco aí se ele viesse pra cá mas ele não quer sair do posto dele seria bom opa, virou pra cá acho que eu devo ligar pro outro lado acho que vou tentar sair por ali se ele perceba deixa mais tempo com a gente agora aí ó, um, dois, três, quatro deixa, agora eu fiquei cercado aqui, viu opa, tem uma pontezinha aqui o que é isso ali? será que é um cara ou um ponto de continuação? pô, tem um maluco aqui nossa, tem um laser aí, ó deixa, eu acho que é uma arma com laser aí vai me ver, vai me ver deixa ele virar as costas pra ver toma caraca, foi só uma deixa eu ver, acho que tem que andar abaixado aqui abaixo, cara nossa, é uma metralhadora, meu irmão e tem um bocado aqui bicho, tem um maluco ali na frente vai, sai fora, vai me ver, me viu toma, acho o vacilo sai, 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 sai caraca, o outro ele tá atirando tá atirando muito, viu ele não vai vir mais não vai nele deixa eu enfrentar aqui na bala toma errei? toma, mais um, mais um vai, cara isso, Gu eu vou tentar enganar aqui esses bichos aqui dá pra passar vamos ver que é essa proteção aqui corre, corre, corre isso, entra aí entra, mano nossa, tem outra ali, mano pegou aqui, beleza, consegui enganar vamos ver o que é isso aqui aqui energia e alvo o que é isso aqui? desligar energia alvo e inimigo ah, são as paradinhas aí, ó é desligar, ó parece que ele some beleza, vou deixar desligado eu acho que foi isso mesmo, ó é bom que não nos atrapalha temos aqui life temos aqui um escudo uma caixa de armas temos aqui uma escada também vamos ver onde essa escada vai dar o maluco ali, ó esse cenário aqui, dessa outra fase aqui é um pouco maior, viu pro cara vasculhar tudo isso aqui vai demorar um pouco tem um cara aqui, amigável mas se tiver qualquer tipo de agressão aqui perto dele ele vai reagir então vamos ter que tomar cuidado tem só um capanga ali é outro maluco ali é outro cara amigável vou esperar o capanga vir tentar fazer ele dormir aqui que é pros maluco aqui não querem interferir assim fica melhor pra gente espero que ele não me veja se ele não me vê aqui já é vou pegar aqui duas costas peguei boa, boa agora vamos prosseguir aqui não tem nada ali, uma dessas escadas tem uma outra aqui burrinha beleza beleza, botei pra dormir de novo uma porta aqui eu tô voltando cara tem um life ring aqui nossa, tem um maluco aqui eu acho que ele percebeu ele tá em alerta tá no modo esportivo aqui pega ele por trás e foi beleza, mais um já era aqui até que a gente tá perto do maluco mas aqui não dá pra pegar opa, tem um esgoto aqui entra, entra, entra nossa, o cara é me vendo eita, dando vacilo agora e entrar no esgoto aqui vamos ver se dá pra entrar de uma vez nossa, tem três caras aqui é vagabem beleza, onde é que esse esgoto aqui vai dar? vamos voltar, mano vamos voltar aqui nossa, tá cá em cima do cara, mano pegar esse maluco aqui voltei pra dormir já era tem outro cara ali abaixei uma fichazinha ó nossa, o alvo tá é longe onde é que eu tô, macho? eu tô muito longe eu tenho que ir por aqui, ó tem que seguir direto pegar aqui a direita nossa cara, eu tô longe demais ah, não, não, não os caras me vêm olha o tanto, macho agora eu lasco não dá pra passar por aqui porque tem aqui só tem um life só tem um life não dá pra passar por aqui opa, um chapéu uuu, rapaz elmo de combate tinha um chapéuzinho show, ó amigão amigão e até que os caras se acalmaram acho que sim o que seja acho que estão se comunicando né garoto dá pra ele se comunicar pra si, né pegar esse maluco aqui por trás beleza naquela tinha emendio nosso maluco ali já tá ativo ficou agora do outro lado vamos dar um de Rambo aqui, vamos dar um de Rambo aqui, ai me viu, tira, tira, toma, vai, dá um de Rambo, vai macho, caraca, é bem isso, escopeta, descarregou muito rápido, ai o maluco ali pra cima, toma, é mais rápido aqui no gatilho, cara, pegar aqui umas munição, escopeta descarregou muito rápido, cara, tem um life aqui pra gente, nossa, uma mira, tem mais um robôzinho aí daqui, vamos ver como é que vai ser aqui, eita, baraca, vou entrar aqui nesse poço pra ver onde ele vai dar, temos um life aqui, ixi, tem um maluco aqui, nossa, ele ficou em alerta, olá, ah, você não pode se esconder de mim, nossa, os caras se comunicam, isso é legal, não venho pra isso, verdade, tornei um pouquinho aí, beleza, lembro do sumo, estou lá na frente ali, está dormindo, parece que é moleque, está dormindo, dormindo em serviço, cara, vai perder o emprego, já foi, ainda bem que tem um life aqui, eu passei outra ficha, sem querer, querendo, acabei achando outra ficha, então, aqui é aquele poço que eu vim, é, aquele poço que eu vim ali, então, nós estamos voltando, cara, nossa, eu estava no caminho certo e acabei vacilando, só, troquei adivinhando, beleza, vamos ver com esse aqui, ah, dá pra botar, ah, aqueles poços que eu peguei, ó, e, já era, vamos ver que vem por aqui, não, acho que é por aqui não, tem um maluco ali, eu acho que é por ali mesmo, deu, tá, vamos voltar, a gente está só perdendo tempo aqui, cadê, 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 nossa, tem essa mira aqui, nossa, tem um maluco aqui, ah, ele me viu, eu vacilo, cara, você abaixa, mano, cadê ele, está na bala, cara, essa arma dele aqui é básica, é isso aí, cara, só pegando ele do gatilho ali, ó, e aí, ó, corre, 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 opa, tem uma ficha ali, ó, beleza, vou ter que enganar esse bicho aqui, ó, o negócio que trava nele, ainda bem que eu tenho esse escuro, ó, mas está acabando o escurozinho azul, ó, acho que é por aqui, galera, acho que é por aqui, eu não sei o caminho, eu estou indo na doida, sabe, era para eu estar olhando no mapa, mas não acho que eu dei muito tempo ali no mapa, que é bom assim, porque eu vou logo investigando o local todinho, para a gente achar algumas formas que a gente precise, achar equipamento, armas, limpas, o que a gente vai te faltando, a gente pode achar, né, beleza, esse aqui já foi, já dormiu, o teu maluco aí está dormindo, não está dormindo muito bem não, vou até dormir direitinho, beleza, cara, dorme aí, tranquilo, vamos subir aqui no seu outro poço, opa, acho que é aqui mesmo, ficou mais perto, as santazinhas azuis, ficou mais, mais claro, mas o negócio aqui agora, o saio não é enrascar, está cheio de maluco aqui, cara, eu tenho que fazer uma estratégia boa aqui, não dá para me dar um de renda aqui, nossa, eu estou jogando esse explosivo aqui, me atrapalho todo mundo, temos uma caixa de munição aqui, acho que dá para a gente meter a tirar a galera aqui, acho que tem uns caras aqui, um, dois aqui, três, quatro, nossa, tem meio cinco caras aqui, vou pegar aqui umas munições aqui, acho que está para pegar aquele ali, outro ali em cima, ele voltou, a alerta deles acabou, pode esperar aqui, só um vacilo, só um vacilo nós pega, ou então posso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, desse lado aqui, já que é para ele ir para cima, dá para mim passar aqui, correndo, só desviar das visões ali, eu acho que dá para mim, não gastar nenhum tiro aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso, a galera aqui está em alerta, tem um maluco aqui, ele não pode me ver, bora cara, volta para trás, beleza, voltou, tem um lá na frente, esse da frente vai dar problema, isso aí, me viu, me viu, corre, 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 acerta, acerta, maluco, a gente fica aqui, vou esperar a galera aqui, se acalmar, se der, toma um explosivo aí, ninguém, eles estão atirando ninguém, cara, toma, 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 corre, corre isso, pega o live, pega o live, beleza, garoto, nossa, o tanto de gente aqui, caraca, eu errei para um canto errado, maluco, sai, 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 nossa cara, eu errei para o canto, mas, é rápido, eu vou morrer, cara, eu vou morrer, vai, vai, macho, eu não me penso a passar, vai, vai, se levanta, macho, esse cara, eu não sei não, viu, eu peguei aqui uma ficha, vamos se esconder aqui, por enquanto, será que, se ele não vem até aqui, nós temos, nossa, olha o canto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cara, vou botar aqui a pistola, que é mais rápido, um tiro, deixa eu ver esse daqui, pera daqui, tudo aqui, nossa, ele me viu, e atirando aqui, vai acertar alguém, tá quase que não, vai, 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 nossa, cara, eu tô meio enrascado aqui, mano, tá direita, caraca, olha o canto que tirou, mano, e eu acho que não vai dar não, acho que essa aqui eu perdi, cara, nossa, o maluco tá vindo, toma, toma, isso, garoto, escopeta, escopeta, toma, olha o canto, mano, eu tenho que se aproximar, tirar de escopeta, que tira mais, um canto de distância, melhor que tirar de pistola, mesmo, tem munição ali, um pouquinho de arma também, cara, olha aí, zerou, não acredito não, zerou, só vou dar escopeta agora, toma, falta só um, falta só um, tem dois, cara, sai, sai, volta, volta, ah não, não acredito não, cara, tô por um três agora, toma, pega, pega, não pegou, mano, cara, meu life tá, num fio, fio, fio mesmo, vou esperar ele vir aqui, na hora que ele vier, eu tiro de escopeta, agora, minha chance, boa, garoto, nossa, cara, foi cruel, foi cruel, pegar aqui o escudo, mano, caixa aqui de arma, bala aqui, caraca, meu irmão, não acredito não, mano, a gente tem que ir atrás de life, tem um life lá fora, mas tem uma galera ali, opa, tem um aqui, só 50%, mano, oxi, maria, cara, não solta gente aqui, e é o, é o cara, é o engenheiro que tá aqui, cara, cuidado, ele está usando um estimulador elétrico, que endurece a superfície de impacto, que interrompe, intenções, o que é que eu faço, basicamente, alguém sofre alta carga elétrica, e se torna resistente, elimine o uso, e não estiver carregando, afaste, eu não preciso pedir duas vezes, legal, beleza, aqui, tá ensino aqui, eu tenho que nocautear, e depois voltar para dormir, nossa, cara, isso aí é muito difícil, ó, tanto de life que eu tenho, cara, estou com muito pouco life, tem muitos escapantes aqui, ainda tem o chefão, ainda tem muito HP, eles vão aqui, embolar aqui uma estratégia, eu acho que vai dar certo, nossa, ele está vindo para cá, não acredito não, não me viu, não me viu, volta, volta, cara, volta, beleza, ele está voltando, não quer voltar não, der as costas, eu tenho que pegar esse aqui, e aí, nossa, isso está demorando, beleza, vamos ver se está preto aqui, tem que fazer alguma coisa aqui, cara, eu já vi um escudo ali, e aí, está vindo para mim, você vai se for lá, será que aquele veno, ele voltou, pega esse aqui, pega lá, e aí, o papinho, é fulido, para menos um, menos um, mais 50% de life, muito bom, vou tentar derrubar um por um aqui, cara, tem outro ali, cadê ele, cadê o chefão, nossa, ele está indo para cá, fica aí, fica aí, isso abaixo, ok, dê as costas, vou tentar dar um tiro nele, deu as costas, vai lá, pega, pega, não agarrou, não agarrou não, estou atordoado, corre, toma, caralho, vacilo, eu pensei que ia pegar ele, de costas, não deu, não deu, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que atordoar, cara, eu vou logo, me atribar nesse escapando aqui, porque senão, vai demorar demais, eu achei mais life, com sorte, acho que o jogo está virando para nós, vamos derrotar esses escapangas dele aqui, pegar aqui um pouco mais de munição, e vamos ver aqui como a gente faz para pegar esse cara, tem um escapanga ali, vou tentar derrotar os escapangas dele, nossa, 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 nós erramos muito, eita, está quebrando o meu escapulho, toguinho, nossa, meu escapulho está por um fio agora, cara, tiro muito life mesmo, não tirei nada do dele, nossa, não é o chefão, sai, sai, nossa, não é o escapulho está enchendo, vou pegar outro escapulho, não me lembra, caso eu não vou tentar aqui montar os escapangas dele, que assim foi mais fácil, mano a mano com o chefão, dá para mim fazer alguma estratégia aqui, escapulho, esse escapulho é top, vixi, pegou o meu ali, é como, vai macho, vai, não trava não, ai, esse escapulho, não deixou na mão, vou pegar mais bala aqui, ainda bem ter esse bala aqui, para a gente recarregar, não apareceu mais uma cruzinha de life, mas tu está mirando aonde, não, não faz isso, beleza, foi, opa, tem um lifezinho aqui, o baluco deixou um life para mim, vamos pegar aqui, ele se levanta mesmo, opa, tem um escudo ali, pega, pega, volta, 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 está lá, você está tirando muito life meu, tem que arrumar aqui uma estratégia, corre, 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 cara, o negócio está precário, não sei o que é para fazer, praticamente, vou só tentar aqui, meter bala nele aqui, para ver isso, faz alguma coisa, estou esperando uma brecha, não posso aparecer aqui, o tiro dele é mais potente que o meu, ele é mais acerteiro que eu, e estou acertando na parede, beleza, aqui, deixa eu ver o que eu faço, os caras pegando por trás, ele é mais, esse tipo dele está, bem acerteiro, vamos pegar ele por trás, o bicho esperto, o sal fora, vamos pegar aqui, mais munição, a escopeta é que está dando mais dano, a escopeta é que está dando mais dano, a escopeta é que está dando mais dano, para dar um impacto maior em ele, agora, toma, vai, vai, se levanta, se levanta, e ainda tem que ser muito protegido, com ele muito lá, agora, eu tive uma grande chance, e acabei perdendo, cara, tem que pensar alguma coisa aqui, mostra ele ali, está distraído, vamos pegar aqui, vai, tiro, tiro, sai, 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 sai daí, meu irmão, Cara, bicho vai dar trabalho Mas o life dele está descendo O life dele está descendo O pontinho verde ali Se ele está descendo Acho que estou indo bem Estou indo bem Vamos procurar esses vacilos bestas Que não acabam morrendo aqui Para ser sincero Eu sei nem como matar esse bicho aqui É um momento de samba Aqui é só vamos estratégia Vamos jogar aqui uma granada Se tem uma sorte Opa Já apareceu um bicho aqui Tem pressa antes que ele se repegue Pô rapaz, quer para jogar a granada mesmo? Toma outra aí, ó cara Toma, mata, mata Vai, vai, vai Vai macho, atira Não faz sentido não, meu irmão Esse cara está morrendo não, esse cara Toma Vai macho Vai, ele acordou Joga outro, joga outro Isso, ele ficou tonto Peguei, peguei Nossa cara, é para deixar ele tonto E chegar por trás E dar o mata-leão nele Era só isso, cara E eu perdendo tempo, cara Não acredito nisso não Pensei muito tempo Não sei o que vai fazer nisso Mas é assim, como eu disse Eu ainda estou aprendendo Não sabia como matar esse bicho Agora deu para saber agora, né? Beleza, missão cumprida Capturamos esse cara O engenheiro-chefe Fenomenal O cara Ainda fui bem O rapaz Apareceu uma arma boa aqui para nós Uma escopeta Essa mesmo Olha, me dê Que eu quero essa mesmo Ainda bem do jogo é isso, cara A gente pode escolher a arma Depois que passa, né? Beleza Ele está aqui na prisão O cara que vai interrogar ele Recuperamos um banco de idade De memória da Tani Você nunca saberão Minha boca é um túmulo Beleza Não chegaremos a lugar nenhum assim Quais as suas opções? Tudo bem, tudo bem Eu vejo que vocês Não sei o que, né? Não sei assim Eu sou um dos piores Traga-me um barril de Goro Especial E eu direi onde encontrar outros desses O rapaz A cara exigiu Boonton Sua próxima missão É conseguir um barril de Goro Finalmente Espere a cidade Deu comunicação com os caráteres Beleza Então, galera Acho que nossa próxima missão Vai ser isso Pegar o barril de Goro Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu a todos E fui!